Música Anteriormente nós fazíamos o processo prescritivo, autoritário, dizendo o que ele precisava fazer. Hoje é feita uma pactuação com o usuário e ele não é mandado, ele percebe, ele se conscientiza e sensibiliza que ele precisa ser corresponsável pela sua saúde. Música Profissionais que mudaram a forma de atenção aos usuários. Se valoriza muito mais o que o paciente traz, o que ele tem de conhecimento e compartilha-se isso entre os profissionais e os pacientes. Usuários que mudaram a forma de encarar sua condição. Eu pensei, eu tenho que me endireitar, eu tenho que viver mais um pouco. Essa nova relação entre usuários e profissionais é um resultado visível do modelo de atenção às condições crônicas implantado em Curitiba. Essas pessoas passam de ser um sujeito passivo, na sua abordagem pela equipe, para ser o elemento fundamental, um elemento ativo que vai propor as suas possibilidades e os seus mecanismos para fazer a transformação no seu modo de viver e com isso realmente fazer uma intervenção mais positiva no fator de risco. O modelo de atenção às condições crônicas proposto ao SUS foi adaptado à realidade de Curitiba. O município contava com infraestrutura que favoreceu a implantação das tecnologias inovadoras, como por exemplo, o prontuário eletrônico, equipes de saúde da família, equipes de apoio à estratégia saúde da família, entre outras. Nos usuários com hipertensão e diabetes já era feita a estratificação de risco. Os usuários com depressão foram incluídos na implantação do modelo de crônicas. A partir do momento em que a atenção primária em saúde começa a chegar a pacientes, ou melhor, usuários do serviço de saúde, que muitas vezes eles viam como demandantes, como pluriqueixosos e que realmente demandavam muito serviço. Agora eles conseguem fazer um diagnóstico através de uma triagem e conseguem dar uma conduta através de um manejo mais adequado. Diminui-se esse tipo de demanda na unidade e se consegue estabelecer um cuidado mais abrangente. A estratificação de risco é fundamental para a atenção às condições crônicas. O prontuário eletrônico facilita muito o trabalho das equipes. Eles têm necessidades diferentes, então um paciente de muito alto risco, ele tem uma necessidade de consultas presenciais maior do que um paciente de baixo risco, que vai se beneficiar muito mais de ações preventivas e de promoção de saúde até do que focado em medidas de tratamento. A gente acredita que quase 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos, podem ser bem organizados a partir de uma atenção primária forte. Em Curitiba, as mudanças começaram em uma comunidade. A Unidade Básica de Saúde Alvorada, na periferia da cidade, foi a primeira a implantar o modelo de atenção às condições crônicas. Aliadas às consultas convencionais, foram implementadas ferramentas como o autocuidado apoiado e o cuidado compartilhado. Com essas ferramentas do cuidado, os usuários percebem que são os sujeitos da transformação. São eles que decidem o que querem mudar e recebem o apoio da equipe, estabelecendo pactos e metas em saúde. É estar junto, é caminhar com essa pessoa nesse processo de mudança. É entender que a mudança é complexa, que ela exige realmente um monitoramento e um apoio dentro do processo motivacional para desenvolver na própria pessoa, para que a pessoa acredite que é possível mudar. De que realmente mudar só exige tecnologias mais adequadas. No autocuidado apoiado, os profissionais passam a apoiar os usuários para que o objetivo acordado seja atingido. O pacto estabelecido com a equipe é levado para a rotina das pessoas, modificando, de fato, hábitos e comportamentos de risco. Eu comia muita coisa frita, né? Hoje eu não como. Comia, tomava as coisas com açúcar, hoje eu tomo que é do seu, né? Então, emagreci bastante. Agora, existe vínculo entre usuários e equipe, resgatando a humanização do cuidado. De você chegar e a pessoa vir te abraçar, realmente te cumprimentar, perceber quando você não veio, o que aconteceu com você, né? Ou que você pegou férias e que veio depois, ah, eu senti falta, eu vim aqui, não te encontrei. Você cria realmente uma relação de amizade com o teu paciente. No cuidado compartilhado, apelidado em Curitiba de Cuco, os usuários e profissionais compartilham experiências em grupo, dividindo o desafio de mudar hábitos e comportamentos. Essa roda de conversa valorizou e empoderou muito o paciente. Antes de aplicar essas ferramentas de cuidado aos usuários, a própria equipe experimentou a dificuldade de encarar as mudanças. Os profissionais fizeram pactos entre si, para modificar comportamentos que não eram saudáveis. Tudo que a gente cobrava naquele modelo prescritor e autoritário, que a gente mandava, eles obedeciam. Quando nós pactuamos alimentação, atividade física e mudança de estilo de vida, a gente percebeu que não era tão fácil como nós falávamos para eles. Nessa mudança, nessa pactuação que a gente fez, eu comecei a analisar se é difícil para mim, imagina para o paciente como é difícil. Então a minha forma de ver o paciente, a minha forma de ver a doença dele mudou totalmente. Agora eu não cobro mais, eu não estou aqui para cobrar dele, eu estou aqui para partilhar com ele. O desafio, primeiro, é realmente junto com essa equipe, a equipe se enxergar dentro desse processo, a equipe enxergar a sua comunidade e pensar a partir daqui, com isso que está sendo proposto, com essas novas tecnologias que existem, o que mais que a gente pode fazer, como que a gente pode trabalhar isso de forma diferenciada. A gente está fazendo tudo o que a gente já fazia, mas fazendo diferente, de uma forma diferente.